Fala galerinha, muito bom dia galera, João Paulo do Sertão chegando com mais um conteúdo gente, vim aqui na divisa do cercado, vim ajeitar aqui um colchete gente, e eu achei uma coisa aqui muito interessante gente, que foi o tal do cupim galera, vou falar um pouco do cupim, gente é o maior cupim que eu já vi em toda minha vida gente, já trabalhei muito em sítio gente, andei muito catinho gente, mas um cupim desse tamanho aqui galera, o Tamanduá chegando aqui gente, eu acho que ele se alimenta a família toda viu, Tamanduá como vocês sabem, gosta de cupim né, e eu vou mostrar de pertinho aqui para vocês verem aqui gente, mas antes de começar esse vídeo, roda a vieta e vamos para o vídeo galera é o seguinte, continuando aqui ó, olha galera, olha só o tamanho desse cupim gente, que magnífico, que perfeição na natureza né gente, para vocês verem, vamos ver se tem, se tá tendo cupim né, ele tá com cara que tá largado, não tô vendo nenhum inseto andando sobre ele não, mas vamos ver aqui galera, olha só que interessante gente, trouxe esse conteúdo para vocês gente, só para mostrar que maravilha de cupim, que é esse aqui gente ó, e cupim como muitos sabem aí né, para quem não sabe também, cupim serve de alimento para pássaros né, esse tal de papalagato, com os insetinhos também, é, Tamanduá, e outra coisa também interessante gente, que o cupim, ele é muito importante, ele é muito importante para quem cria guinézinho, que tá tirando seus guinézinho, que cria enxocadeira, essas coisas, para fortalecer o guiné, é muito importante cupim também, os cupim gostam bastante, os guinézinhos gostam bastante de cupim gente, eu vou virar a câmera do celular aqui, e vamos dar uns cutucadinhos nele aqui, para ver se ele tá largado ou se tem cupim né gente, se tiver cupim, lógico que a gente vamos deixar, porque geralmente quando, quando tem cupim largado assim, geralmente é, habita cobra, essas coisas, ratos, tudo faz, é, buraco nele né gente, faz buraco aí para, de moradia né, inclusive cobra, que eu já abri cupim, tinha cobra dentro já, galera, olha só que maravilha gente, olha aí, deixa nos comentários aí, quem já, já virou um cupim, tem alguns buracos aqui ao redor dele aqui gente, pode ser que o bicho tentou morar né, mas como tem cupim talvez né, vamos ver aqui, vamos mostrar direitinho, de pertinho para vocês gente, acompanha esse vídeo aí, comigo aí galera, 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 eu peço quem não é inscrito no canal, gente, se inscreva no canal né, ativa o sininho aí para receber as notificações dos meus vídeos aqui no nosso sertão né, sempre de tudo um pouco, mostrando um pouco da nossa cultura, um pouco da nossa natureza, e aqui vem trazer essa beleza desse cupim aqui, para mostrar bem bacaninha para vocês, que muitas pessoas com certeza não conhecem cupim né gente, sabe que vídeo circula né, circula o mundo todo o vídeo, então isso é uma coisa muito interessante, sabendo que uns insetinhos bem miudinhos, tem a possibilidade, a capacidade de fazer uma casuna desse tamanho aqui né, olha só que maravilha, vamos mostrar aqui de pertinho para vocês aqui, pois bem galera, vamos ver se realmente tem cupim, vou dar umas furadinhas aqui ó, para não ter que desmanchar aqui gente, que isso aqui, isso é uma beleza gente, isso é uma perfeição na natureza para a gente admirar, gente, olha só o tamanho desse cupim galera, bom gente, tem cupim ó, estou furando uns buraquinhos aqui só para vocês verem, mas não vou desmanchar as casinhas dele, porque isso aqui serve de alimento para os bichos né, esses cupizinhos, geralmente que quando eles saem para se alimentar, eles ficam bastante cheios assim, como vocês estão vendo né, e outra coisa galera, o cupim, ele já faz essas casas dele aqui né, com a própria casca da jurema, casca de qualquer tipo de pau seco né, ele vai comendo a madeira todinha, vai comendo, vai comendo, vai trazendo, vai fazendo essa sua casa aí gente, mas, o mais interessante é que uns bichinhos desse miúdo gente, leva meses, meses, leva anos, para construir uma casa desse tamanho aqui, leva anos viu, para construir uma casa dessa aqui gente, olha, já tem cupinho aqui ó, tem bastante cupinhozinho ó, tem muito cupinho gente, bom, para o Guiné como eu estava falando para vocês, isso aqui é importante para o Guiné gente, é o seguinte, vou te falar para vocês aqui, olha, tem bastante cupizinho miúdo, o Guiné não vai comer o cupinho, que é feito da madeira né, essas casquinhas, o Guiné vai se alimentar desses cupinhozinho aqui ó, que diz que é muito bom, fortalece o Guiné né, e dá crescimento para o Guiné, fortalece o Guiné, o Guinézinho estando fraco, eles ficam bastante fortalecidos, é um alimento forte para o Guiné, o pinto também se alimenta também, se colocar eles comem né, porque eu estou criando alguns Guinézinhos lá em casa, e quando cai uma borboleta, cai mosca dentro, eles ficam doidos, quando cai mosquitos dentro, fica doido para comer, aí, você vai retirar aqui um pedaço de cupinho, quando você retira, lógico que tem cupinho né, o cupinho vai grudado, vai dentro do, grudado dentro, você pega uma sacolinha né, tira um pedaço de cupinho, mais ou menos assim galera, o tanto que você quiser tirar de pedaço né, e os cupinhozinho vai ficar preso na sacola, o que é que você vai fazer, vai chegar no seu viveiro, ou no seu chiqueirinho, onde estão seus Guinézinhos, seus bichos, você vai chegar e vai colocar para os bichinhos, assim que eles veem os bichinhos super andando assim, eles vão se alimentar, vão comer bastante, eles comem mesmo bastante gente, isso é muito bom para o Guinézinhos, para o Guinézinhos que vocês estão tirando, estão os Guinézinhos na chocadeira, estão tirando, estão colocando viveiro, então se o Guinézinho está fraquinho, não dê essas coisas de cuscuz, essas coisas assim, farelo com milho molhado, isso é ilusão gente, se quiser fortalecer o seu Guiné, ou você vai comprar a ração né, adequada para ele, ou você pode, se não puder comprar a ração, pode andar na catinha que sempre você vai encontrar um cupinho né, dificilmente se realmente encontrar como desse tamanho aqui gente, esse aqui foi o primeiro que eu vi galera, olha aqui vocês podem ver que aqui está a aveia do cupinho, eles vêm se alimentando da madeira, vêm se alimentando, olha, aqui está eles aqui subindo, vêm se alimentando, aí vai super andando e aí faz essa beleza aqui, dessa maravilha aqui, olha, oh que beleza, viu gente, está vendo gente, muitos podem achar que seja um vídeo beijo gente, mas é interessante gente, porque o cupinho, esse cupinho aqui foi o primeiro que eu vi, olha o neguinho aí que anda mais eu, olha aí que maravilha gente, então é isso galera, vou encerrar o vídeo por aqui né, só quis falar um pouco sobre o cupinho que eu também achei interessante, esse cupinho desse tamanho, foi o primeiro cupinho que eu já vi, grande, enorme desse tamanho aqui gente, saber que uns insetinhos desse tamanho, constrói um cupinho desse né gente, é isso aí galera, vou encerrando por aqui, espero que vocês gostaram né, de admirar aí essa beleza da natureza aí ó, o tamanho desse cupinho aqui é enorme né, o primeiro que eu já vi, por isso que eu achei interessante, resolvi fazer esse conteúdo pra vocês, então agradeço a cada um dos inscritos aí, que Deus abençoe cada um e até o próximo vídeo, valeu!